Puta, 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 Vertinho, e aí Ludmilla? Puta, 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 eu quero marihuana Puta, 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 puta No clima arritmado eu sou cria de favela Comprei marihuana pra entrar na mente dela Tá crazy chapada, dá uma sentada Tá crazy chapada, dá uma sentada Eu já tô ficando tonta, conta, conta, conta Tô ficando tonta, conta, conta Camarola, camarola da Juana Show eu só tô ficando tonta, conta, conta Camarola da Juana Puta, 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 puta Puta, 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 puta Camarola da ruana Jota esse! Puta, puta, puta Vertinho, e aí Ludmilla? Puta, puta, puta Eu quero marihuana Puta, 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 puta No clima arritmado eu sou cria de favela Comprei marihuana pra entrar na mente dela Tá crazy chapada, dá uma sentada Tá crazy chapada, dá uma sentada Já tô ficando tonta, tonta, tonta Tô ficando tonta, comenta Camarola, camarola da ruana Tonta, comenta, comenta Vou ficando tonta, comenta Camarola da ruana Tô ficando tonta, comenta Eu quero mariguana